Você passou dos 50 anos e quer saber como é que você vai fazer assim, ah Max, dá tempo de eu ainda ganhar massa muscular, rejuvenescer meus ossos, ou seja, eu quero ficar mais novo, é possível? É. E aí a mola mestra não tem como fugir, chama-se exercício físico. E nele, um em específico, musculação. Ir para a academia e fortalecer músculo. Músculo forte, osso forte. Quanto mais músculo, mais substâncias eu libero que diminuem meu risco de Alzheimer. Isso é comprovado. Ou seja, eu melhoro minha memória a fazer exercício. E aí entra uma suplementação. Existe um suplemento que é indicado para quase todas as pessoas, inclusive os idosos, que é a creatina. Você vai tomar todos os dias da sua vida. Independente do dia que você faz o meu exercício. Isso você vai conseguir manter a sua massa muscular que você tem. Diminuir isso, porque a gente vai perdendo ao longo do tempo. Inclusive ganhar massa. Se você só fizer o processo, só para não perder, ótimo. Mas se você fizer, comer certo, suplementar certo, checar seus exames estão ok. Você precisa fazer algum tipo de ajuste com o seu médico ali. E a musculação vai te tornar mais novo.